O ateliê de sopros metais Os instrumentos novíssimos Este é o trompete E agora eu vou mostrar para vocês A trompa Agora O Eufônio Olha só que maravilha Agora Este é o flugelhorn Ele é da família dos trompetes Ok? Agora eu vou falar Para vocês do trombone Que está bem aqui Do meu lado O trombone é um Dos únicos instrumentos Que tem um sistema Totalmente diferente De todos os demais Porque os demais vocês podem perceber Que eles tem pistos O trombone ele tem Esse sistema de êmbolo Tá? Que é uma vara Passando Por cima da outra Aqui onde a gente tira o som E agora acabou de chegar Na fábrica de cultura Um trombone também de pisto Esse instrumento ele é mais antigo Ok? Mas a gente consegue Também tirar um som Aí maravilhoso Do trombone também de pisto E para finalizar a apresentação Dos instrumentos Eu vou agora apresentar para vocês A tuba Essa tuba É uma tuba compacta Aí Três quartos Né? Que é uma tuba Que É Ela vai servir bastante Para os aprendizes Menores Aí Né? De Um garoto de oito anos Já consegue Tocar um instrumento Igual a este Porque Ele é um instrumento Bem pequeno Nós temos aí também Tubas enormes Que não Serviria para os Aprendizes Menores Mas Como a gente Conseguiu aqui Essa vitória De ter este instrumento Maravilhoso Instrumento novo Ok? Então são esses Estes instrumentos Que vocês Poderão Usar aqui na fábrica Aí duas vezes Por semana Quando Voltar Tudo normal Após Aí Quando A pandemia Ela dá Aí para a gente Um tempo Então vocês Poderão Usar Este instrumento Eu vou mostrar Para vocês O som De alguns deles Aqui nós temos aí Então Vou apresentar Para vocês O som Da tuba O instrumento Mais grave Da família Dos metais Olha lá Dá um pouquinho Do som Da tuba Agora Eu vou mostrar Para vocês O som Do eufônio O eufônio Ele é bem Parecido Com a tuba Porém Ele fica No meio Do trombone E da tuba E ele também É chamado De Tuba Tenor Ok? Um trechinho De uma das músicas Que a gente Executa Na banda Ok? Agora Eu vou mostrar Também Para vocês O som Do Trombone Olha Ok? Então Temos aí Esses instrumentos E espero vocês Para poder Aprender com a gente Muito obrigado E até A próxima Tchau